e fala aí galera esse é o último vídeo porque eu postei um vídeo um mês atrás depois em um dia já potei três de uma vez que terminou um e depois de uns sete segundos um outro já passou uma ideia acho que vai demorar mais de um minuto que ainda tem que postar e hoje eu vou postar um vídeo aqui e jogando só com o lion mano eu não gosto muito dessa skin do lion tubarão vamos jogar só de lion vamos começar jogando sozinho vamos jogar só com ele mano o ataque dele é muita apelação só que eu não sei se é resistente com ele com sendo e eu resisto mais já com ele às vezes eu não sei como eu não morro é mandando mensagem agora na verdade mensagem do meu grupo não não pode ser se distrai com ele vai não vou matar vou matar vou não 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 tchau foi invisível cadê eu cadê eu onde será que eu falei eu não sou resistente de lion não eu sou bom nossa eu vou ficar muito bravo com ninguém tchau ai mata o meu pichinho vai hat, mata ele e isso não sei ou não eu sei mata ele gira, 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 nossa quase me pedeu meu trabalho hein sai daqui ursão sai Sai, ursão Sai, sai Cadê o cara? É a minha, ursão É, explica, ursão Vai, pô Não atendi Vamos morrer Galera, fiquei em segundo lugar Primeira vinda Minha vida Eu fui em segundo lugar aqui Mentira, eu já fiquei em oitava aqui Nossa senhora Eu falei, eu não sou tão bom de lion Não sou tão resistente Porque o lion não tem tanta vida Como o O cedo, né Mas também Ah, eu vou me virar, Anitta Vou me virar, tchau Minha bateria está descarregada Também explica de seu último vídeo Porque eu poderia fazer O vídeo de eu usando todos os lendários de uma vez Mas tipo Como é que eu tenho que pensar? É só um vídeo só Eu vou passar Eu vou passar Jogando só com o lion O lion Jogando só com 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 o lion Apenas um Jogando só com o lion Jogando só com o lion Jogando só com o lion Ai, vai cagar. Bem apelões no dano. E essas coisas assim. E já vai começar assim, né? Três minutos de vídeo e assim. É sério, não. Uma vez na vida. Vamos mudar. Na verdade, eu vou continuar usando o do tubarão. Mas eu vou usar aqui só pra confirmar. A vida dele aumenta? Não sei. Eu não conformei a vida direito. Ai, a skin do Sandy pode aumentar a vida. Verdade. Matei ele, matei ele. Não, o meu clone não vai matar. Nossa, mas não sei jogar de Lion direito. Fazer meu hip-coach. Olha, é normal, né? É que o Lion não tem tanta vida. Tô acostumado de Sandy, que ele tem mais vida. Acho que o Sandy é o lendário com mais vida, não é? Pra mim, o Sandy é quase um lugar mais OP. O mais OP é o Lion. De ataque, né? Oh, valeu, o Rico. Coitado, gente. Ai, ai, ai. Coitado do nada. Coitado da mãe. Tô morrendo. Ai, tô morrendo. Coitado do nada. Coitado do nada. Daqui é a ração? Ou assim. Peraí. Não. É meu Power Club. Meu Power Club. Vem. Nossa, eu tô com 10 Power Club já. Vamos ver. Depois o cara tá com 20 Power Club. Já era pra mim. Ou não, né? Depende. A pessoa fica correndo e atirem na mãe. Depende do pessoal que eu tô usando. Eu não tenho a gente de agora, não. Porque daí eu já gosto que eu tô... Mano, o cara que ele mata... Ai, eu é o primo. Eu é o primo. Ah, bugou. Ah tá, se o negócio lá bugou, vai bugar o carregamento de novo, né? É, tinha que ser. 6 minutos de vídeo. Vamos jogar de dupla agora? Não, vamos continuar jogando com o lobo. Lago de ossos. Duplo. Depois eu vou jogar com ele. Tubarão. Mas eu não sei se o de lobo for mais forte. Não tô nem aí. Eu prefiro o do tubarão. Eu acho que o do lobo aumenta a vida, hein? Eu acho que o do lobo aumenta. Não, agora é pra somente o tubarão. Não, eu não sei se o do lobo aumenta. Eu acho que o tubarão tem que ser o lobo. É, foi que o do lobo aumenta. É, daqui a gente que é um tubarão, tubarão vai ser o lobo. Eu acho que o tubarão... Eu acho que o tubarão, eu não sei, se o do lobo aumenta. Eu acho que o tubarão vai ser o lobo aumenta. Vamos usar o tubarãozinho. Vamos ver. Às vezes o do tubarão é mais forte. Só que a vida dele é menor. O tubarão deve ser a vida maior. Ah, agora eu tô fazendo briga de animal. Vamos lá. Vamos ver, velho. Não, a vida dele é a mesma. Deixa eu ver. Se o ataque é grande. O maior ou não. O ataque é mais forte. Ele é mais forte do tubo do tubo. O ataque dele é 600. O tubarão é 599. Não, não, não. Sai. Sai, cara. Ai, cara. Ai, ai. Ai, ai. É o que não pode. É o que não pode. É o que não pode. É, o do eu ajudou. Ai, não, velho. Eu tenho que... Vamos ver. Ele vai levar pra... Onde tá o cara. Isso que é bom ele. Me. 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 Invisibilidade. Invisibilidade. Não, tira esse negocinho. Ela vai ser um pouco pra vida. Ela tem uma gênia. Eu acho que é. Não, se eu renascer, pode virar os homens. Mano, eu não acredito, velho. Faltando 4 segundos, o Buu faz um vacilo desse. Eu falo, eu sei jogar... Eu não sei jogar de Lion 1 tão bem assim. Eu sei jogar, mas é... É descender. Ele transcende. Mas é porque eu gosto também do barulhinho quando ele tá carento. É gostosinho. Mas o barulhinho do churipê dele também é gostosinho. Olha o barulhinho gostoso também. Ah, caí com o Frank. Ah, não. Se o Frank for ruim, vai parar. É Frank. É Frank. Ô, louco. Eu achei que a Max levava eu. Eu fui pra cima, mas... Não, eu fui pra... Eu vou... Eu vou... Mas eu sou... Nossa, velho. Fez eu perder meus Pyro Cub. Mano, Frank Stein. Pelo amor de Deus, velho. Olha a sua vida e a vida do Buu. Mano, não chega perto dele. Eu vou renascer. Ele matou o Buu. Ai, ele matou. E apoiou. Ainda. Por cima. Não, não vou ficar em vez de ainda. Não é porque vai gostar. Opa. Ah, tu tem dois Pyro Cub. Não tinha morrido, né? Mano, ele tá seguindo eu. Como que ele tá... Ai, eu tô vivendo. Claro que ele tá... Mano, deixa eu ver em parte. Mano, bicho chato. O Frank vai morrer. Opa. Ah, meu Deus. O Frank fez o trabalho. É o Frank fez a maioria do trabalho. 12%. Vai demorar pra carregar de novo. Então eu já volto. Não, não precisava ter pausado, galera. Vamos pra última batalha. Última batalha. Ah, não. Era pra ter ido sozinho. Eu tô duplo. Peraí, já volto. Aí, galera. Só vamos começar... Agora vamos começar uma partida sozinho. Vamos ver que eu vou me dar bem. Na partida do logo de... Vamos lá. Já começando a ervar com o bichinho. Ah, tem um Frank lá. Não preciso nem falar. Vamos pegar o outro pai errou. Ai, ai, ai. Vamos encerrar. Peraí. Não, 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 não. Não pode ser. Eu não fui jogar de Lion. De jeito nenhum. Eu não sei. Peraí. Vou tentar... Ô, Fred. Frodon aqui. Piano, tem minha falsita. Ela vai trocar um pouquinho. Ah, não. Tiano, Frodon. Desculpa. Eu te pio tanto que você quiser. É. Eu também estava sem o... Eu também perguntei. Eu tive que ficar bom o máximo possível agora. Mas eu também perguntei. Eu estava sem... Eu estava sem... O... 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 Eu sei quem está indo. Ok. Já era. Shuriken! Isso aí, Lion. Isso é pela ação demais. Só não gosto muito de usar a cena toda a vida. Pelo menos isso eu... Isso aqui é mais do que Spike. Não é que eu... Mas... Cagado. Meu Deus. Vou levar ele de boa, velho. Ah, de boa é muito boa. Ah, Bibi. Você roubou o meu... Opa, Bibi. Vem aqui pra você ver. Vem. Vem. Meu! Não, 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 não. Ah, não. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode não, pode não. Usa o Auto Fire. Vai ferramar ainda? Não consigo. Porque eu estou... Ah, não. Pera aí. Que raiva. Meu Deus. Pera aí, o tempo vai acabar de vídeo. Eu também estou gostando do vídeo. Vocês viram como eu não sei jogar muito de Lion. E fui. Tchau. Tchau.